Música Hi guys do meu videoblog Gente, pra vocês De primeira mão no meu videoblog Eu conheço a Ana já tem algum tempo Eu posso dizer pra vocês Ela realmente, de manhã, todo o tempo Ela é linda desse jeito E tá aqui no meu videoblog pra vocês A minha amiga Ana Paula Meida Que Deus me presenteou de estar com ela Mais uma turminha aqui em Belo Horizonte E eu sinto muito, muito, muito Agradecer a Deus por também estar Com o Davi, o filho dela Que conheci quando eu digo sete meses Bom, eu tô achando sete meses E agora a gente começou A gente começou aqui em Belo Horizonte Primeira turminha, primeira turminha sua E Davi agora com três anos está ali Mas eu vou deixar eu falar pra vocês Um oi para os seus amigos, internautas Oi galera, internautas do Brasil e do mundo Porque a Nayane é famosa Ela já tá atacando geral E ela já achou muito com ela Então, eu queria agradecer e mandar um beijo pra todo mundo Dizer que ela é uma fofa, especial Vocês sabem melhor do que eu Que vocês acompanham ela aí no blog E dizer que é um carinho muito grande Com o Ministério dela, com a família dela, com ela Sempre me acolheira com muito carinho Fazemos parte da mesma família ministerial E também de amizade Então é um grande carinho, grande prazer que eu tô aqui Podem contar sempre com a minha presença Não sei se todos os dias, porque eu sou uma mãe Que tem um bebê de três anos que dá trabalho Adorei estar aqui com você Adorei saber Vou ficar lá também de internauta Um beijo pro coração de todos De você, dona e princesa Beijo, Glória Beijo, pai, Mareça, Natan Beijo, família Beijo, blog E vai E vai E vai